Agora vamos a nossa Bíblia do Evangelho de João, no capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo 12. Quem achou, diga a Shein. Louvado seja o nome do Senhor, dono de toda magnitude, dono de toda soberania, dono de toda honra e de toda glória. Maravilhoso é o Senhor, bendito é o Senhor. E diz assim o capítulo 12 do Evangelho de João. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Vamos ler novamente. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. E a quem ressuscitara dos mortos. Quantos podem louvar a Deus? É o versículo de número 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava Lázaro, ali aonde? E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Olha para quem está do seu lado, diga-se, o seu testemunho vai dar o que falar. Oh, Glória, que percoce, hein? O seu testemunho vai dar o que falar. Versículo 10. E os principais sacerdotes, e os principais dos sacerdotes, tomaram deliberação. Isso quer dizer, fizeram um plano, estavam com ódio, estavam com inveja, possuíram. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Repito, repito, versículo 10. E os principais dos sacerdotes, a liderança religiosa, tomaram deliberação. Estavam raivosos, estavam possuídos de inveja, de venenos, para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa do testemunho de Lázaro, iam e criam em Jesus. Em Jesus, muitos podem glorificar em Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga assim, é só porque você continua vivo. É só porque você continua vivo. Oh, Glória. É depois dessa tempestade, você ainda está vivo, olha. É por causa dessa tempestade, dessa luta, dessa tribulação, você ainda está de pé. Deixa eu ver. Bateu um canto forte, um furacão, uma tempestade. Mas ainda você permanece de pé. E é tudo por causa dele, é por ele, é ele que te sustenta. Foi por glória, Deus. Era para você estar morto, era para você estar morto, era para você continuar morto. Era para você continuar morto, mas ele te ressuscitou, ele te deu vida. Oh, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem exaltar a Deus por isso? Adore, adore, adore a presença dele. Glorifica a presença dele. Oh, só quem é de oração já entendeu aí, só quem é espiritual já compreendeu. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos vendo uma grande passagem, um grande acontecimento, um grande fato, grandes milagres na aldeia de Betânia. Aleluia. Mas não vou me aprofundar sobre as festas em Betânia, quando Jesus chegava. Mas vou falar a respeito, um pouquinho do capítulo 11 de João. Nós vemos que no capítulo 11, a cidade de Betânia, aonde outrora havia festa, aonde outrora havia alegria. A cidade de Betânia, aonde conversões, vidas eram transformadas com a presença de Jesus. Na cidade de Betânia, na aldeia de Betânia, melhor dizendo, havia três irmãos. Láza, Maria e Marta. Marta, Maria e Láza. Eles recepcionavam, recebiam Jesus. E recebiam Jesus. E recepcionavam Jesus tão bem, tão bem. E era algo assim, a casa ficava cheia. E ali havia milagres, ali havia palavra, ali havia curas, e ali havia salvação. E ali também havia festas. Oh, 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 glória. Porque aonde Jesus está há festas, há palavra, há curas, há milagres e também há libertação. Mas, como de fato, como é conhecido, houve um dia, chegou o dia, o dia da aprovação. E esse dia da aprovação, ele traz com ele, abraçado ou de mãos dadas, traz, o dia da aprovação, traz consigo, de mãos dadas, a desgraça, a tristeza, a lamúria. Traz a morte, traz a morte, o ponto final, o fim, a angústia, tudo se acaba, tudo está acabado. O dia da aprovação é um dia de pavor, é um dia terrível. O dia da aprovação traz consigo a tristeza, o pumbio. Parece que o seu barquinho, que simboliza o seu casamento, a sua casa, os seus sonhos, o seu futuro, foi a pique. Está debaixo do mar, está debaixo da água. Todos os seus projetos, todas as suas canalizações de sonhos que você tem crido, depositado em objetos, em coisas, em pessoas, em trabalho, em dinheiro. Em conta bancária, parece que foi tudo de água abaixo, por uma tempestade, por um tornado, por um furacão. E assim, sucessivamente, no arauto da tristeza, no arauto da agonia, no arauto da desgraça. E, de repente, aconteceu isso. A morte entrou na aldeia chamada Betânia. E a morte, ela escolheu uma casa. Uma casa onde, em outra hora, havia vida. Uma casa onde, em outra hora, havia comunhão, coenomia, alegria, paz. E, de repente, a essa casa, que, em outra hora, havia Jesus, esteve ali tantas vezes. Jesus esteve ali, visitando, comemorando, se alegrando, junto com esses três irmãos e com o povoado, que viviam, que moravam ali, na pequena aldeia de Betânia. E, de repente, a morte entrou, sem bater o pau, sem avisar, sem tocar o interfone, sem telefonar. A morte entrou. A morte é assim. Ela entra no casebre, no palácio, na mansão, na comunidade, na favela. Ela entra no condomínio, ela entra no Vaticano, na casa do Papa, na casa de um pastor e assim por diante. Eu costumo dizer que não importa do jeito que um salvo em Cristo morre. Não importa, para mim, se um salvo em Cristo, ele venha a morrer de acidente automobilístico, afogado, queimado em chão, mas o que importa, é para onde vai a alma e o espírito de um salvo em Deus. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Aleluia! Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? E um dia, Lázaro adoeceu. E aquela doença era para a morte. Aquela doença que se alojou no corpo físico de Lázaro. Nos ossos, no sangue, nas veias, no típano. Que se alojou no corpo de Lázaro, nos rins, no fígado, no estômago, nas traquéis, nos rins. Ali, se alojou no cérebro, no globo ocular. Aquela enfermidade que se alojou na coluna, na mentula, no sangue de Lázaro, no pulmão. Agora, arrebatou a sua carne. O espírito de Lázaro não tinha mais o que fazer naquele corpo. A alma de Lázaro não tinha mais o que fazer naquele corpo. Sem vida, então se mentira. E agora, no lugar de festa. No lugar de festa, havia luto. No lugar de alegria, havia tristeza. No lugar do sorriso, havia choros. Lágrimas. Aonde estava uma cama? Para quem conheceu a paz, a alegria, os dias bons, agora trocou. Tudo mudou. Quem estava em cima, agora ficou embaixo. Quem conheceu a vida, agora conhece a morte. Só vai saber o que é morte. Quando a morte entra na casa dela. E, de repente, estavam todos deslutos. E agora, Jesus chega. Jesus chegou em Betânia, no lugar aonde estava o luto. No lugar aonde estava o pavor, o terror, a tristeza. Um povo, uma turma, ou um pequeno grupo iludado. O outro grupo, vindo, talvez por dentro. E o outro grupo, ou o terceiro grupo, talvez a Bíblia não disse. Mas, eu imagino, eu imagino, é teoria minha, pensamentos meus. Pensando com os meus botões. Dizendo, cadê Jesus? Cadê o amigo de Lázaro? Lázaro não era amigo deste? Do Nazaré? Não era amigo do Galileu? Desse tal de Jesus de Nazaré? Do Exu, a Rabaxia? Do Emmanuel, que é o Deus conosco? Cadê esse Jesus, que deu visões aos cegos? Que fez paralítico andar, coxo se endireitar? Ah, cadê Jesus? E Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a turma do quero ver, começou a dizer, olha lá. Não tem poder para nada. E começou o cochicho. E começou a zombarir. Mas, quem amava Lázaro, e quem servia Jesus, começaram a chorar. E as irmãs de Lázaro disseram, se tu estivesse aqui... Se tu estivesse aqui... Glória, glória, glória... Talvez você bobeou um pouquinho. Talvez você deu um passo em falso e perdeu a presença do Espírito Santo. Talvez você bobeou um pouquinho, deu um passo em falso e perdeu a unção. Perdeu a alegria. Perdeu, aleluia, o gozo da alegria do Pai Celestial na sua vida. Mas se o Espírito de Deus estivesse... Talvez você não estaria passando por esse momento de apressão. Ah, se você não tivesse desviado um pouquinho, se você não tivesse se afastado bem um pouquinho, talvez você não estaria passando por essa agonia, por essa tristeza. E o pior de tudo, que na parede da sua memória, esse é o quadro que dói mais. É naquela época que você andava de mãos dadas com Ele. Que você andava lado a lado com Ele. E quando você olha para a parede da sua memória e vê o quadro de você e Jesus, e hoje já não tem mais a presença, você diz, ah, se você estivesse, se o Senhor estivesse aqui... Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. Eu estou aqui, estou aqui, parece que eu ouço agora Adão dizer, Eis-me aqui, estou aqui. Ah, espera a porta arrebente nessa noite. E hoje já estão aqui, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, aqui, Senhor. Glória, 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 Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória 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 Será minha luz, nossa alegra, a inimiga minha, ao meu respeito. Traí a defesa de longe, nossa alegra, a inimiga minha, ao meu respeito. Ainda que eu tenha parido, me levantar, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a luz. Ainda que eu tenha parido, me levantar, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a luz. Ainda que eu tenha parido, me levantar, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a luz. Ainda que eu tenha parido, me levantar, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a luz. Ainda que eu tenha parido, me levantar, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a luz. Lá vem ele, vem, 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 vem Lá vem ele, o rio que não seca, a flor que não puxa Lá vem ele, o cordeiro de Deus Lá vem ele, Jesus Cristo de Nazaré, o nome da Galileia Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Lá vem, 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 lá vem E ele diz, aonde colocar, o glória Mostra aonde colocar, mostra, mostra pra ele as suas carinhas Mostra pra Jesus as suas carinhas Mostra pra Jesus, mostra o que você está caçando Ele já sabe, sabe, mas ele quer ouvir a sua voz Ele quer ouvir a sua voz, que é o domingo de cantar Glória, deixa ele ouvir a sua voz Glória, glória, glória Glória Ele diz, tirem a pedra, tirem a pedra Mata, diz pra ele, sem mais achar mal Não importa, manda tirar a pedra, tirem a pedra, tirem E ele, 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 ele dá uma ordem E ele dá uma ordem, e a palavra dele vai soando A palavra dele passa pelo cosmos, pelo universo A palavra dele atravessa os céus e a terra e o inferno A palavra dele tenta neto, eu sei o diabrão A palavra tenta neto, o Senhor, o Hades, o Hades E diz, Lázaro, vem para fora, vem Vem, 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 lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mas o capítulo 2 O capítulo 12 É um capítulo de festa De regozijo Lázaro agora está vivo Igreja, Lázaro está vivo Irmãos, Lázaro está vivo Jovem, Lázaro está vivo Evangelistas, pastores, presbíteros Lázaro está vivo Irmãos e irmãs, Lázaro está vivo E Deus joga quem está vivo aí Tentaram te matar, mas você está vivo Tentaram te enterrar E diz assim No capítulo 12, versículo 1 Foi para Jesus seis dias antes da Páscoa ventanha Onde estava Lázaro Lázaro, o que falecera E a quem Jesus ressuscitara dos mortos Que coisa Lázaro, o que falecera E Jesus ressuscitara E Jesus Olha Olha Que magnífico Que glorioso Dona de toda Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Não só por causa De Jesus Testemunho Chama Testemunho Atrai Atrai Para quem? Para Jesus Atrai Oh glória Tem que ter testemunho Tem alguém que é contra Testemunho Deus pregador Aleluia Que não sabe nem aonde está O malice dele Tem alguns pastores Que não entendem a Bíblia Testemunho Atrai Oh glória Não podemos viver Só de testemunho Mas é o equilíbrio Oh glória E diz assim E muita gente dos judeus Soube que ele Que ele estava ali E foram não só por causa De Jesus Mas também Para ver Lázaro A quem ressuscitara Dos mortos E os principais Dos sacerdotes Os religiosos Os sabem tudo Os se acharam Os amostradinhos Tomaram Deliberação Estavam destinando Veneno Labando Veneno Raiva Eles tem raiva De você De mim De nós Para matar Também Elas Eles querem matar Aleluia Não é só perseguir Eles querem Infuminar Adiante Eles querem Destruir Eita glória Quem vem com a senha Quem está Entendeu Porque muitos Dos judeus Por causa dele Iam E criam Em Jesus Porque muitos Que ouviam Testemunho Que viam Milagre de Lázaro Por causa de Lázaro Criam Matar Lázaro Porque muitos Estavam se Convertendo A Jesus Muita gente Preferem ver você Morta Muita gente Preferem ver você Morta O problema É que você Ressurgiu Ô glória Aleluia Você estava Acabada Você estava Acabada Você estava Sumido Você estava Sumida Cadê ela Cadê ela Nunca mais Acabou Sumiu Desapareceu Não falei Para você Que era fogo De palha Não falei Para você Que ia passar Não falei Para você Que ia acabar Mas Você ressurgiu Aleluia Esqueceram Que você É semente Eita Glória Semente A gente Abre um Douraco Joga dentro E impera Mas está vivo Ô glória Está vivo Eita Vai grandar Vai germinar Vai 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 germinar E vai virar Tudo que tiver Vai Não esqueceram Que você Tem promessa Soberana Existe Promessa Permissiva Promessa Condicional Mas existe A promessa Soberana Promessa Permissiva É quando Deus não fala Não vai Não vai Não vai Mas aí Ele permite Vai Vai Quebra Cada problema Não vai permitir É promessa Permissiva Vandade Permissiva Promessa Condicional Profecia Condicional Eu vou fazer Se tu Fizesse Se tu Fizesse Eu falei Se tu Estar no meu Caminho Ele vai Vim Aí Se tu Não Vais Eu não Vou Fazer É promessa Condicional Mas a promessa Soberana De Deus Mesmo que esteja Porta Ele vai te Versuscitar Aí a promessa Dar Não 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 Como Vai Vai Promessa Soberana De Deus Não 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 Talk O problema é que você ressurgiu Você está vivo Se esqueceram que você é semente O problema é que eu vou passar um pouquinho Mas vou retornar Me faz lembrar agora O problema é a volta para casa O filho pródigo Estava morto Acabado Aleluia Mas quando o filho pródigo Saiu de casa O irmão mais velho Nem aí A ele Quando o filho mais novo O filho pródigo saiu de casa Sai de casa Quando ele saiu de casa O irmão mais velho Nem aí para sentir sua falta Nem sentiu sua falta Nem se preocupou Nem se lamentou Pelo ocorrido Pelo fato O irmão foi embora O irmão mais velho Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória É só porque você está viva É só porque você voltou É só porque você está de pé Deus te limpar E se batizando A obra dele Quem manda é ele Quem manda é ele Não tem jeito Aleluia Deus não faz a servição de pessoas para salvar Agora para usar Deus tem cheio de seu jodó Eita glória Muitos são chamados Poucos se fazem de escolhidos Aleluia Tem gente que não te aceita Aleluia Tem gente que não te aprova Tem gente que não quer ver você no santo Tomado pelo Espírito Santo de Deus Mas não tem jeito É glória Não conhece o que está aqui e aqui É glória É glória Você pediu pelo oxigênio de verdade Ele te ressuscitou de verdade Ele te purificou de verdade Ele te santificou de verdade Aleluia Ele te pegou por baixo E te colocou por cima Quem é calma vira cabeça Deixa Deus te ansar Olha 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 Vou colocar uma perda Na tua setultura Colocou E fizeram de tudo Eita 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 Meu Deus Meu Deus Tem fome de Deus Vem vem Tem fome de Deus Vem 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 o problema, o problema é que não conseguiu me enterrar, olha pra quem tá do teu ladinho, o problema é que não conseguiu me enterrar, o problema é que você saiu da sepultura, aleluia, querem te matar, mas o problema é que você está de pé, puxado por Deus, pela glória de Deus, pela unção de Deus, o problema é que você está vivo, você está viva, deixa o Espírito Santo, deixa, 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 preparar uma foca, mas não tiver cor, abriu a minha cova, mas não me enterrou, a minha, diga assim, diga assim comigo, preparou minha foca, mas não me enterrou, abriu a minha cova, mas não me enterrou, me levantou até a calúnia, mas meu nome não manchou, você disse que morreu, mas olha ele aqui, vai crescendo, olha a terra, ele chega, eita, eita, olha ele aqui, eu nunca fui meu cantorar, eu nunca fiz, eu nunca fui meu cantar, eu nunca fiz, eu nunca fui meu cantar, eu nunca fui meu cantor pra ele ficar, eu nunca fui meu cantor pra ele ficar, eu nunca fui meu cantor, quer acabar com o velório, eru e vanta, quer acabar com o velório, ressuscita, quer acabar com o velório, vai tendo umaSTINHA, Eu só passei no vento forte, mas eu sobrevivi Eu só passei no vento forte, mas eu sobrevivi Levante a mão de assim Eu só passei no vento forte, mas eu sobrevivi Eu só passei no vento forte, mas eu sobrevivi Toca no vento de duas pessoas um dia para ela Eu só passei no vento forte, mas eu sobrevivi Eu só passei no vento forte, mas eu sobrevivi Continue vivo, continue orando Continue levando, continue pregando Permaneça vivo, diante daqueles que esperavam ver você morrer Permaneça vivo, diante daqueles que esperavam ver você morrer O melhor não é a vitória que você ganha na guerra Aparece uma coisa, o melhor não é a vitória que você ganha na guerra É a comunhão que você tem com Deus durante o combate O melhor não é a vitória que você tem na guerra Mas é a comunhão que você tem com Deus durante o combate Agora você tem que ter mais sorte Você tem que ter mais forte Na sua casa também Vai receber na sua casa também Vai receber na minha igreja também Já tem o vento de Deus ali Já tem o sangue de Deus, bem Deus O que Deus está fazendo aqui A gente tem que ter a gente aqui Meu Deus Mas tudo que não tem olsa é pra te matar Te fortalece Menando os fracos não temem Os perrados desistem Só os fracos não 얘기를 Quem tem doоды É a punhalada Estão querendo te matar Com a fofoca Com a calunha E vão de novo Fazendo de tudo Mas se você ficar reeducando Olha o que acontece Aleluia Você vai perder a tua essência Aleluia Você vai se rebaixando Aleluia Tem hora que a melhor resposta A melhor resposta é ficar calado Deixa a voz do silêncio Falar por você Aleluia Quem você ajudou Quem comeu na tua mesa Está te apunhalando hoje Está te arrebentando hoje Eita glória Mas Deus está te pondo em pé Aleluia Tem gente da tua parentela Que não acredita Que ainda você está de pé E tem força para sorrir Sabe o que é isso? É ele que te sustenta É ele É ele A cabeça mais pesada É aquela que usa a coroa Aleluia Se você tombar Tua casa cai Todo mundo da tua casa Toma Mas hoje Deus está te renovando Aleluia O diabo O diabo não quer derrubar a parede Se derrubar a parede O prédio fica em pé O diabo quer destruir coluna Você é coluna Então não dê ouvido Se você der ouvido Olha o que acontece Vai vazando O teu amor Vai perdendo a unção Vai perdendo a graça Vai se rebaixando Tampa Continua Caminha Olha Segue o teu pai Olha Segue Olha Não perca a unção A graça A glória Que tem o meu de Deus Que está em ti Na tua vida Olha 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 Você está vindo Você está vindo Olha Olha Eita Jesus Eita Jesus Eita Jesus Eita Jesus Põe o óbito na mão Põe sua mão no óbito E diga para essa pessoa A partir de hoje O que estiver dando errado Na tua vida Passa nada certo Eita glória Eita Põe se prepara Quem quer ver o teu fim Quem quer ver o teu final Quem quer acabar contigo Vai passar raiva E sabe de uma coisa Eu vou orar Para Deus Para Deus não matar Nenhum inimigo teu Senhor Dá saúde Para todos aqueles Que nos perseguem Repito Senhor Dá saúde Para todos aqueles Que querem ver O nosso mal O meu mal Para aqueles Que querem acabar Comigo Para aqueles Que querem acabar Com você Dá saúde Deixa eles bem corados Capuchejinha Nem gemelhinha Nem rosadinha Sabe para que E põe todos eles A sentar na arquibancada Para assistir A nossa vitória Quer se brilhar A maior vingança A melhor vingança É realizar teus sonhos É atingir tua meta De mãos dadas por Deus Eita Jesus Eita Jesus Jesus chegou na sua ventana Jesus chegou na sua ventana Vai receber da minha fé Aleluia O clara O clara O clara Quem pegou Quem pegou a mena Quem pegou a senha Valeu Venha bem aí O melhor chefe De se vingar O amor Não Você não mata Meus inimigos Não Sabe disso Sabe disso É nem coisa gigante Não Ora Pra Deus deixar Todo mundo vivo Porque a melhor vingança É você Realizar teus sonhos Atingir sua meta No ar Por irmão de Jesus Vai receber tudo agora Obrigado.